Parei o carro aqui só pra te dizer uma coisa Eu sei que você não tem entendido nada que tenha acontecido na sua vida Eu sei que você tem esperado muito, inclusive você até cansou As promessas de Deus acontecerem na sua história Mas Deus me trouxe aqui pra te dizer que não é pra você entender E que já está chegando um tempo novo pra poder Ele cumprir tudo que Ele te prometeu Então espera só mais um pouquinho, confia Porque o sobrenatural do céu está chegando pra sua história Deus me trouxe aqui pra te dizer que você nadou, nadou E você não vai parar agora Você nadou, nadou porque você conseguiu chegar até aí E é daí, tá diante, falta pouco Continua, persevera, porque grandes coisas o Senhor fará na sua história Recebe, tome posse no nome de Jesus e deixe aqui nos comentários o teu amém Se inscreve aqui no canal do Youtube, ative as notificações Que todos os dias eu estou no Youtube Minhas outras redes sociais é a Yala Pavi Me sigam em tudo pra que vocês acompanhem o nosso trabalho, a nossa ação social E pra que vocês possam ser abençoados com vídeos diários Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.